salve salve galera navegando na área eu sou o Bruno sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal espero que tenham tido uma excelente virada de ano e que 2017 traga muita coisa boa muita paz muita saúde e muitos livros novos se você não é inscrito do canal se inscreve aí para receber os vídeos em primeira mão e sempre deixa aquele like amigo para ajudar na divulgação beleza vambora para recomendação dessa semana fico muito feliz em poder abrir esse ano com esse livraço aqui tô falando do ultra carne do autor brasileiro César Bravo foi publicado pela editora Dark Side galera livraço literatura nacional nada me deixa mais feliz do que indicar autores brasileiros para acalmar os mais aflitos que sempre perguntam se o além da carne é um prequel do outra carne eu já digo que não é outra carne é um livro que se fecha sozinho mas se você leu ou tem vontade de ler o além da carne e o garanto que vai complementar muito a sua leitura que vai expandir esse universo do outra carne você vai saber algumas coisas que não diz aqui alguns manuscritos e complementa muito bem a leitura livrinho além da carne tem 100 pagininhas ele é um e-book que você encontra na Amazon por cinco temers se não leu leia para complementar e se você já leu outra carne leia o além da carne também eu acabei lendo depois e foi muito bom para fechar o universo antes de falar um pouco da história já deixa avisado que outra carne não é recomendado para quem tem estômago fraco quem tem medo de história de terror pode ler outra carne sem medo ele não é aquele livro que te deixa cheio de medo com medo de fantasma com medo de do que pode ter debaixo da cama ele é um livro muito mais voltado por um livro sanguinolento daqueles filmes de horror da década de 80 e 90 Jason Fred Krueger ele não é algo que vai te deixar com medo mas as descrições as cenas as brutalidades são coisas que podem deixar um cara que tem um estômago fraco um pouco enjoado outra coisa que é bom mencionar que o César Bravo é um diamante bruto cara ele não mede palavras ele é um cara que escreve do mundo e da desgraça de uma forma muito crua e muito violenta então não espere alívio aqui tem crianças que se xingam tem muito palavreado chulo tem muita cena violenta muita coisa bestial tá explicado porque que eu gostei bastante do livro eu adoro essas essas histórias pesadonas assim essas histórias cruas então tá aí você já foi avisado ultra carne é um gore de excelente qualidade são quatro histórias e elas devem ser lidas na ordem cronológica quando eu comecei a ler eu pensei que se tratava de um conto e na verdade são quatro contos mas são quatro contos grandes e todos eles permeiam os o mesmo universo e usam os mesmos personagens e é isso que me fez gostar tanto dessa obra personagem pivô que junta essas quatro histórias é o ciganinho Vladimir Lester e quando criança foi abandonado eu não lembro muito bem por volta do ano de 1900 foi abandonado pela sua família cigana num orfanato cristão a mulher chega para falar com o padre fala que ele é um din coisa ruim e deixa ele abandonado lá com um saco de ouro padre acaba ficando com menino até com pena dele tá sendo abandonado por essa caravana cigana aceito dinheiro e a partir daí ele tenta passar para o menino os ensinamentos cristãos não demora muito para algumas coisas estranhas rodearem a um menino cigano e o orfanato o Vladimir ele acaba sofrendo muito bullying das crianças desse orfanato as crianças que passam mais tempo lá os mais velhos ele tem muita dificuldade de se enturmar porque ele é realmente um cara é bem recluso um menino bem recluso e ele acaba fazendo um acordo com o padre que ele gosta muito de pintar ele tem uma arte muito peculiar ele faz um acordo com o padre de tentar se enturmar e não ficar brigando muito com os meninos e o padre emprestaria um quartinho e algumas coisas de pintura algumas telas em branco para ele poder exercer a arte dele e aí que o bicho pega é porque o Vladimir pinta algumas coisas bem sombrias bem macabras e desperta um pouco de terror no padre e na freira ele sempre anda com uma um potinho de tinta vermelha não larga essa tinta jamais ela nem gruda nos cantos do 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 recipiente é um negócio meio nojento assim e é muito gratificante no decorrer do livro você saber da onde vem essa tinta que ela é a principal responsável por essas pinturas e pelo sobrenatural que cerca o livro e cerca todas as histórias essas pinturas do Vladimir acabam mexendo muito demais com com o lugar com o padre com a freira e o padre acaba pedindo para o Vladimir pintar algumas coisas religiosas ele até usa o talento do menino para vender algumas obras religiosas para aumentar a receita do orfanato e aí a partir daí eles acabam vivendo uma boa relação porque o o padre usa o talento do Vladimir e o Vladimir acaba fazendo as suas pinturas grotescas por fora mas galera vocês já sabem muita merda acontece e as outras três histórias do livro seguem muito as heranças que o Vladimir deixou porque as outras histórias dão pulo para o futuro pula mais pro tempo que a gente tá atual e todas elas giram em torno desses objetos o segundo conto por exemplo o Noah que é um pintor fracassado ele acha alguns manuscritos e ele acaba descobrindo da lenda do Vladimir Lester e sobre esse tubinho mágico sobrenatural de tinta e ele vai atrás que ele acredita que se ele encontrar o talento dele vai ser elevado ele vai conseguir ser um cara de sucesso outras histórias também giram em torno desse universo e eu vou falar que o ator principal desse universo é nada mais nada menos do que o capiroto Lúcifer galera esse livro tem o Lúcifer no corpo de um humano e os diálogos desse cara são sensacionais voando para o campo das opiniões o que eu mais gosto do ultracarne são os diálogos e os debates religiosos ele faz um trabalho excelente em mostrar os personagens no limite da fé no limite da crença e é algo que eu sempre gostei e sempre falei para vocês nos meus vídeos sobre Stephen King que é um autor fudido de colocar pessoas comuns em situações extraordinárias em situações de desgraça e eu vou falar que o César Bravo faz um excelente trabalho aqui em colocar essas pessoas no limite no limite da fé e da crença tem um diálogo que eu gosto muito desse livro aqui que o Lúcifer tá falando com um humano e ele fala sobre a baixa de almas no inferno mas ele faz um ponto que é muito foda que ele fala que as pessoas não estão deixando de ir para o inferno porque estão indo para o céu porque são boas na verdade as pessoas estão deixando de ir para o céu e para o inferno porque eles não acreditam mais faz muito ponto com aquele excelente livro do Neil Gaiman se você não não lê o corre atrás que é o deuses americanos onde as pessoas deixam de acreditar nos deuses e começa a cultuar outras coisas e você vê nos jovens de hoje em dia que cultuam muito videogame televisão celular coisas eletrônicas e é uma geração muito do ver para crer e a crença vai perdendo força com isso porque a informação flui muito mais rápido do que fluía no passado então você tem acesso às coisas e você fica muito mais distante da crença quanto menos você acredita menos você vai parar nesses lugares esse é um contraponto foda os debates religiosos são ponto alto desse livro aqui personagens do César também são excelentes além do Lúcifer que eu comentei Vladimir Lester é bem foda então Marcos Cantão que é o protagonista da terceira história é um personagem muito complexo muito bem desenvolvido as descrições gore sanguinolentas do César Bravo são bem vívidas e bem reais o livro pinga sangue das suas páginas é um livraço eu adorei um dos grandes destaques um dos melhores livros da editora Dark Side falei em 2016 de muita coisa da Dark Side eu coloco esse cara aqui um posto bem alto do da Dark Side eu fico muito feliz da caveirinha ter trazido um autor nacional de grande qualidade para o seu portfólio aproveito também para mencionar a excelente edição do ultra carlem a capa preta emborrachada a fita de cetim vermelha a arte interna é tudo muito bem feito com um esmero de sempre vocês sabem a guarda de capa sensacional a imagem do inferno aqui malandro cara você precisa por esse livro na sua estante você precisa por esse livro aqui dentro recomendação foda abrindo 2017 com uma chave de sangue o banquete tá servido galera ultra carne leia e eu quero saber o que você achou desse maravilhoso livro do César Bravo é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo espero que tenham gostado da recomendação reforço aquele pedido mais uma vez para deixar curtidinha aí para ajudar na divulgação do vídeo e se tem algo a dizer eu adoro bater papo nos comentários deixa lá sua opinião não esquece de me seguir nas redes sociais para saber quais são os temas dos próximos vídeos beleza beleza feliz 2017 e nos vemos no próximo vídeo um grande abraço e fui